Eu queria aproveitar também, Mikael, que você estava falando sobre essa questão do Bolsonaro. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lopes, eu só vou até usar um trecho da pergunta dele, dele falando da hospitalização do Bolsonaro hoje, tendo em vista também o que aconteceu na campanha dele em 2018. Você acha que com a hospitalização do presidente isso consegue mexer com o mercado já num curto prazo, como aconteceu até no ano de 2018, que a gente viu que houve uma mudança também até com esse cenário, não que isso levou à vitória, mas que mexeu um pouco na época. Você acredita que isso deve mexer com o mercado também? Acredito que não tanto mais, Daniel. Acredito que as hospitalizações do Bolsonaro serão recorrentes. Do ponto de vista estatístico, as últimas que houve nos últimos meses, elas já se tornaram um padrão no mercado, então o mercado já entende que serão necessárias hospitalizações assim. Então ele vai precisar, acontecerá isso no decorrer do resto da vida do presidente. Então isso já é visto. Agora, o que houve no ano de eleição foi algo totalmente, foi um outlier na eleição. Então aquilo teve um impacto considerável no que aconteceu na eleição. Agora essas hospitalizações recorrentes não impactam tanto o cenário econômico, principalmente no dia em que houver. Hoje, a oscilação hoje, o mau humor hoje, tem mais reflexo das políticas e dos líderes do governo do que da hospitalização do presidente em si. Então eu não acredito que isso terá tanto impacto, a menos que venha algum tipo de notícia um pouco mais difícil de prever, algum tipo de internação, o presidente ter que se afastar e ouvir se assumir. Esse tipo de movimento, sim, pode ter um impacto maior no mercado. Mas essas hospitalizações, que devem acontecer ainda mais algumas vezes no decorrer desse ano, elas não impactam diretamente de forma tão enfática o mercado. Tchau. 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 Tchau.